Abertura 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 A temperatura mínima é 24, temperatura máxima é 32 graus Celsius. Em Nova Iorque, a temperatura mínima é 7, temperatura máxima é 1 graus Celsius. Onde a temperatura mínima de 19ºC, a máxima de 21ºC. Onde a temperatura mínima de 19ºC, a máxima de 21ºC. Onde a temperatura mínima de 25ºC, a máxima de 28ºC. Os dias da televisão do Timor-Leste, a previsão do tempo, Onde a condição tem um tempo calor um pouquinho mais alto, temperatura máxima de 30 graus Celsius. Condição anic, a velocidade franca é 5 até 24 km por hora. Condição da Loran, a sugerir 0,5 até 1,0 m. Obrigado.